Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder a tag Espelho Espelho Meu. Eu já vou pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de vídeo. Então vamos à primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Não, gente, eu gosto do meu nome, não mudaria. Dois, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gente, eu já tive essa questão de querer ser mais velha quando eu era adolescente. Hoje em dia eu gosto da minha idade e não queria ser nem mais velha e nem mais nova. Três, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Morena, como eu sou. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou preto? Gente, eu gosto também da cor do meu olho, mas talvez se combinasse comigo eu acho que o verde. Mas eu não sei se combinaria, acho que ficaria um pouco estranho. Cinco, o seu cabelo é natural ou tingido? Metade natural, metade tingido. Seis, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu já quis muito ser um pouco mais baixa, mas hoje em dia eu gosto da minha altura. Não quero ser nem mais alta, nem mais baixa. Estou satisfeita com o que eu tenho hoje. Sete, gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Gente, no momento atual, eu gostaria de ser um pouco mais magra. Uns seis quilos mais ou menos mais magra. Eu acho que seria assim o ideal. Oito, você é mais menininha ou mais desencanada? Gente, eu acho que depende muito do momento, né? Da pessoa com quem eu estou, depende muito. Mas eu acho que na maioria das vezes eu sou mais desencanada mesmo. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Não uso short, não sou de usar short, então eu prefiro 100% a calça. É uma das peças que eu mais uso, é a calça jeans. Vestido ou saia? Vestido. Não uso saia. Se tiver uma saia no meu guarda-roupa é muito e eu praticamente não uso. Macacão ou jardineira? Não tenho nenhum dos dois no meu guarda-roupa, mas se fosse para escolher um dos dois, eu acho que macacão. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu acho que sapatilha, chinelo. Tênis, mas só para, se for por causa de participar de algum exercício físico, alguma coisa assim. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou de roupas e acessórios? Eu acho que cosméticos e ultimamente, assim, eu tenho dado preferência mais para comprar mais acessórios, mas eu estou precisando também de roupa e também estou precisando de algumas coisas de maquiagem. Então, mas o que eu compro mais, eu acho que é cosméticos e agora acessórios. 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Para ser bem sincera, gente, eu arrumo quando eu vou sair. Eu queria ter aquela coisa assim de me arrumar todos os dias, mas às vezes na correria você não dá preferência para se arrumar primeiro, então você vai deixando para depois, depois acaba que não se arruma. Eu me arrumo hoje em dia mais quando eu vou sair, né, um lugar diferente, ou quando eu vou, passo mesmo a maquiagem, quando eu vou vir aqui gravar vídeos. Mas eu ainda pretendo, sim, me arrumar, ficar assim arrumada durante o dia e ficar politinha. 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Sinceramente, nenhuma. Não me chama a atenção ser uma celebridade. 16. Essa daqui é um pouco polêmica. Se defina em três palavras. Gente, eu fiquei pensando, como se diz, o que vai me definir em três palavras? E eu cheguei à conclusão que as três palavras que me definem é dela, recatada e do lar. A gente não tem outra, né? A gente é brincadeira, mas eu acho que isso aí me define bem. Agora, gente, na série agora. Eu acho que eu sou... Três palavras que me definem? Eu acho que eu sou... Deixa eu ver... Eu me considero esforçada, indecisa e na outra eu não sei, mas eu acho ainda que a primeira resposta minha é que se adequa mais à minha, a pele recatada e do lar. Bom, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é um tipo de vídeo que eu gosto muito de vir aqui gravar. Em breve vai ter mais novidades aqui no canal. Continua acompanhando. Essa semana mesmo, provavelmente, eu já vou postar aí algum tipo de vlog. Mas deixa aqui embaixo nos comentários, como já falei no início do vídeo, aí se você quer alguma... Um tema de vídeo específico, só queira que eu traga aqui pro canal. Eu já tenho alguns pessoas que já me pediram pra poder trazer alguns temas diferentes. Eu ainda não gravei, porque ainda não será me desistido na correria. Não teve como eu gravar. Mas pode continuar acompanhando aí, que breve vai ter mais novidades aí no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.